Ben-Hur 1959 é uma obra-prima do cinema que continua a encantar e impressionar o público até os dias de hoje. Dirigido por William Myler, o filme é uma adaptação do romance de Leo Wallace e conta a história épica de Judah Ben-Hur, o nobre judeu que enfrenta a diversidade, a traição e a busca pela redenção durante o período do Império Romano. Uma das maiores conquistas de Ben-Hur é a sua grandiosidade cinematográfica. As cenas de ação e as sequências de corrida de bigas são lendárias, envolvendo o público em um espetáculo visual de tirar o fôlego. A direção de Wyler é magistral, capturando a imensidão e a escala épica da história. As performances no filme são excepcionais, com destaque para Carlton Heston no papel de Ben-Hur. Sua atuação magnética e carismática dá vida ao personagem, transmitindo sua jornada emocional e transformação ao longo do filme. O elenco de apoio também é impressionante, com atuações notáveis de Jack Hawkins, Stephen Boyd e Hugh Griffith. Além da grandiosidade visual e das atuações poderosas, Ben-Hur aborda temas universais como a redenção, a fé e a luta contra a opressão. A narrativa abrange questões de justiça, perdão e a capacidade do ser humano de superar a diversidade. O filme nos lembra da importância da compaixão e da empatia em meio à brutalidade do mundo. A trilha sonora de Miklos Ross é outra conquista marcante de Ben-Hur. As composições épicas e emocionais complementam perfeitamente as imagens e intensificam a experiência cinematográfica. Ben-Hur foi um sucesso tanto na crítica quanto nas premiações, ganhando 11 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Sua influência na indústria do cinema é inegável, com o filme sendo referência para produções posteriores. Em resumo, Ben-Hur é um filme monumental que combina uma narrativa épica, performances marcantes e uma direção excepcional. É uma jornada emocional que nos transporta para um período histórico fascinante, explorando temas atemporais e nos fazendo refletir sobre a natureza humana. É um exemplo do poder do cinema em nos envolver, entreter e nos conectar com a essência da condição humana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto